Tá procurando um servidor de DayZ que ainda te paga para jogar? Conheça o Vanilla Zee, contamos com economia 100% Vanilla e alto nível de sobrevivência. Também temos o Codilock para proteger a sua base e, claro, diversas skins para armas e coletes. Também possuímos um sistema de ranking que todo mês paga prêmios em dinheiro para os vencedores. Então chega aí que o link do servidor está na descrição desse vídeo. O que acontece? Toda vez que eu estou pensando em fazer série de base, tem player. Toda vez assim. Fala, hoje eu não quero PVP. Aí brota os caras para me matar. É assim? Caraca, o zumbi. Olha o zumbi, mano. Ah, tem cara aqui, ó. Os caras estão trocando ideias no VoIP. Caraca, velho, não tem uma arma, mano. Caraca, velho, não tem uma arma, mano. Estou trabalhando no Instituto Gallego de Vivenda e Suelo. A faína, velho, não se tope. Que droga. Acertei um? Vai no Chamber, velho. São dois. Deixa eu tirar essa cabecinha de Guilho que vai me explotar, velho. Assim que eu dei a volta, eu vi que eles estavam no dormitório em L e eu tinha bastante smoke ali no meu loot, mano. A minha ideia, então, foi colocar bastante fumaça ali na frente para causar meio que uma distração ali na hora do PVP. É, já recuperou um pouco de comida. Escutei um tiro, velho. Olha lá, os caras falando do bug. Vamos confundir a mente deles aqui, mano. Assim que eu decidi abrir a porta, eu só não contava que teria uma trepe ali de arame, mano. Ainda bem que não tinha nenhuma granada e nenhuma armadilha de urso, senão teria acabado com a minha play ali agora. Olá, mano. Olá. Nós estamos amigos. Venha lá. Cara, nem eu consigo ver lá dentro. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Matei um. Morreu. Assim que eu matei o primeiro, tinha o segundo cara, mano. Então a minha ideia agora era jogar na paciência pra poder vencer esse PVP. Paciência é uma coisa que eu não tenho muito. Eu sou um pouco paciente, mas tem hora que eu não aguento ficar esperando, mano. Mas eu sabia que o outro cara tava bem melhor de loot do que eu. Acertei, acertei. Acertei mais um. Travou. No chamber, bora. Eu não sei se ele foi pra esquerda. Ah, ele foi pra direita, mano. Se eu ruxar no chamber, eu vou morrer, mano. Ah, ele tá aqui no canto, ó. Ele tá lá no fundo. Ah, ele tá lá no fundo, ó. Ele tá aqui, ó. Eu fiz uma graça ali e voltei no loot do amigo dele pra pegar a SKS, mano. Ainda bem que o amigo dele tava bem de loot, então era só fazer a play agora. Como eu falei, eu não tenho muita calma e isso influencia muito aqui no jogo. Olha só o que aconteceu. Droga, velho. Droga, velho. Tava deitado. Eu acho que acertei o último tiro. Nesse começo eu não tinha nada praticamente, tinha arrumado algum loot ali pra fazer a base. Mas eu tinha dropado antes de começar esse PVP, porque eu sabia que eu poderia morrer ali só com o Scorpion no chamber. Então eu voltei lá só pra pegar o item de base e continuar com a minha play. Tchau, tchau, tchau. Depois de ter feito um churrasco ali de cervo, eu chamei o Rafa pra me ajudar a farmar alguns itens de base. Foi nisso que a gente viu dois caras entrando nesse dormitório em L. E eles tinham trancado a porta, então a gente tava tentando invadir ali pra fazer a play. Chave inglesa. Tem duas chaves ali. Cuidado. Deixa eu bater. Vai, foi, foi. Abriu, abriu, abriu. E tá aqui na esquerda, Rafa, ó. Vou abrir esse mira aqui, ó. Vou abrir, fica de olho. Vou tecer a izinha automática. Vai, pode abrir. Tá, beleza. Pode abrir, pode abrir. Tá, mas a porta aqui tá bem de nada. Ó. Direito, direito. Direito. Tá aqui, ó. Peraí. Ele fechou a porta. Acertei. Boa, matou. Eitei, eitei, eitei. Já era, já era. Esse cara aqui, da SKS. Matei. Boa. Eles são parceiros. Nossa, deu boa. Esse tá bom de loot, viu? Aham. Eu escutei essa porta aqui fechando, Rafa, que eu falei pra você. Era essa porta que eu escutei fechando. Nossa, o cara tá muito bem de loot, véi. Aham, pegar as balinhas de 12. Boa, boa. Foi muito bom matar esses dois players, porque a gente ficou muito bem de loot. Eles tinham tudo que a gente precisava e mais um pouco. O segundo player morreu de forma estranha, enroscado na porta, cara. Ele deve ter ficado muito puto com isso. Trata. Pegar mais você? Zumbi, que susto, cara. Agora não é você? Foi em mim. Chegando na vila, a gente escutou bastante tiro de Scorpion. Então era bem provável que tinha rolado uma treta ali e alguém tinha morrido. A gente tava procurando onde foi esse PVP aqui na vila. Será que não foi esse tiro lá no navio? Que ele tá meio longe pra ser aqui. Tem uma casa fechada aqui, a casa preta. E agora? Vou abrir pra ele. Ah, ele matou o cara aqui. Não, tem zumbi morto aqui dentro. E se ele não tá nesse cômodo? Tem zumbi morto. Não vem, não vem. Tem cara aí. Oh, pera aí, fica rápido. Eu vou jogar uma granada. Ah, granada não. Você vai perder. Pera aí. Vou mandar uma granada. A única que eu tenho. Fica aí. Ah, eu errei. Ele quase tirou em mim e errei a granada. Fica aí, Rafa. Não abre. Acertei. Matei. Top. Nossa, cara. Na hora que eu ia mandar a granada nele, ele colocou a cara pra me atirar, viu? O cara tinha bastante coisa. O cara tinha bastante coisa. Por muito pouco, eu não voltei pro respawn. Na hora que eu armei a granada pra jogar na janela, ele apareceu, mano. E quase que eu tomei um tiro na cara, praticamente. Esse cara tinha muita granada e muito loot também. Então, acabou meio que fortalecendo eu e o Rafa novamente. Meu plano era fazer a minha base. Mas, porém, eu precisava raidar essa base que vocês estão vendo aqui agora. Era bem provável que nessa base ia ter bastante recurso. Então, eu convoquei também o Edu agora pra me ajudar a raidar essa base. Então, tava eu, Rafa e Edu nessa missão. Já tô silenciado. Posso matar silenciado esses lobos. Agora? Não consegue achar o machadão, Edu? Não consegue. Não consegue. Ó. Só que tem vários compartimentos aqui, mano. E aqui não tem nada? Tem loot ali. Tem um serrota aqui se precisar. Tem várias paradas. Aqui tem duas, três caixas. Conexão estável. Caiu. Caiu? Eu acho que o principal está aqui dentro, hein? Vamos voltar, galera. Será que está aqui dentro o principal? Já estamos logando novamente. Aqui o portão está se encadeado. Abriu. Boa. Nada na tenda. Tem loot aqui também. Eu acho que aqui deve ter loot, ó. Vamos logando de volta. Nossa, e aqui o loot, viu, rapaziada? Cheio das caixas aqui dentro, mano. Eu acabei identificando o local onde teria o melhor loot, mano. Estava bem protegido e era ali que estava o ouro. Então, como eu já tinha 12 granadas ali, eu comecei a estourar o portão para a gente acessar esses itens, mano. Corri. Ó, tem mais granada aqui, viu? Deixa eu usar essas daqui. Mais uma e tem a mina daí. Caiu, agora caiu. Caiu. Caiu? Nossa, ó. Ó na mão aqui, ó. Nossa, deixa eu ver. Ah, M16, boa. Ó na mão aqui, tu, ó. Tem LAR aí, ó. Tem AKM. Porra, tem muita coisa, véi. PSD zona ali, ó. Ó o lootzão aqui. Já peguei a braba na mão, já. Bom, como eu disse, aqui estava ouro. Tinha muito loot aqui, cara. Tinha SVD, tinha AKM, tinha FAO. Então, a gente lucrou muito nesse raid. Após o raid, eu acabei entrando no servidor onde ia fazer a base. E assim que eu cheguei no local onde eu ia pegar o loot ali pra construção da base, tinha muito zumbi morto. Então, era bem provável que tinha player por ali. Ele matou o zumbi. E o zumbi não desapareceu ainda. Ou ele tá aqui dentro. Ou ele acabou de sair, mano. Um dos dois. E o zumbi não desapareceu ainda. Agora, se ele tá sozinho, eu não sei. Bom, espero que ele esteja sozinho. Não, cara. Tem muita coisa. Depois de ter rolado essa treta, eu já tinha todos os itens pra poder fazer o portão da base. Cara, então era só ir pra lá e começar a construção. Consegui fazer o portão da base ali. Depois que eu hidei aquela outra base, eu consegui pegar material pra fazer a minha fobia ali, mano. Fiz um portão, só que tinha uma passagem pela lateral ali. Então, eu consegui colocar mais uma log pra fechar aquela passagem. Bom, o meu alimento tava acabando e eu precisava muito caçar. Foi aí que eu vi esse urso. Então, eu decidi ruxar nele de mozinho, mano. Na real, eu fiquei em cima de uma estrutura e atirei nele. Desviou, velho. Pode vir, pode vir. Mano, perdi a caça, velho. Perdi a caça. Eu deveria ter tirado de AKM. Eu vou descer, ele vai me pegar aqui, vê. Ele é esperto, mano. Mano, ele fugiu pra onde? Vai, que susto, vagabundo. Nossa, que susto. Quase, rapaziada. Mano, ele fugiu pra onde?